Oi, pessoal da QEM, eu sou a Andrea Dantas. Hoje eu tô aqui de substituta, no lugar da Fabi e do Léo. Vou começar mandando um beijo, então, pra minha substituta favorita, que é a Ana Furtado. E a gente vai falar hoje do filme incrível, que é Como Nossos Pais. O filme já foi ovacionado no Festival de Berlim, no início do ano. Ganhou o prêmio de público no Festival de Paris, de cinema brasileiro. E também causou engramado. Bom, no filme, a Rosa é uma mulher que tá em crise com o marido, com o casamento, com filhos, com mãe, com trabalho. Maria, não é muita crise pra uma mulher só? Eu acho que a gente vive sempre em crise com, pelo menos, uma dessas figuras, assim, né? Não conheço ninguém que esteja num momento incrível com o marido, com os pais, com os filhos, com o trabalho. O ideal é que não junte tudo no mesmo momento. Então, eu acho que se a crise é o movimento pra que essas relações alcancem um lugar melhor, então, é bom. E você, Laís? Teve uma Rosa que te inspirou? Bastava bater na porta da vizinha, a história já tava lá, né? Saiu com as minhas amigas, ficava brotando história na minha frente. As mulheres já estão se manifestando, dizendo, sou eu, sou eu, como ela sabe da minha vida? Né? Assim, então, a Rosa sou eu, a Rosa é a Maria. A Rosa sou eu também, sou eu também. Você também. Eu também assisti o filme, cheguei em casa e falei, vamos ter uma DR. Não, ó, somos todos Rosa. E o que vocês têm de diferente da Rosa? A Laís fez usar tênis, né, gente? O filme inteiro, uma pessoa que tem 1,60m. Ela ficava assim, Maria, não, não. Eu, Laís, não posso passar um rimeuzinho? Ela, não, só uma base. Laís, mas deixa eu botar aqui, não sei o que. Não, ela é assim. Então, eu acho que a gente tem isso de diferente. Aí, eu tô tentando dar uma emperuada nela e ela já me trouxe o tênis pra minha vida. Eu acho que tem, falar um pouco da vaidade, né, assim, é uma, a Rosa, ela tem um universo muito específico que é só dela. E como cada um tem a sua maneira de ser, de se expressar. O que eu acho que é legal na Rosa é que ela quer ser quem ela é de verdade. Ela não quer fingir ser outra pessoa. A mulher que trabalha se veste assim, a mulher que é mãe, então ela é uma freira. A mulher que é amante, então ela é a perua, sei lá, né? Então, eu acho que o que a gente, a Rosa tem, eu acho que é isso, é experimentar você ser sincero com os seus sentimentos. Nesse sentido, o filme é bem feminista, né? Ele é feminino e feminista ao mesmo tempo. Teve essa intenção ou não? Olha, quando eu mandei o roteiro pro Contardo Caligares ler, ele leu e falou, Laís, esse filme não é um filme feminista, ele é um filme feminino. E eu gostei quando ele falou isso, porque, de fato, não é que o filme é uma bandeira feminista, porque eu acho que a bandeira feminista é muito maior do que o filme apresenta. Pelo fato de eles terem uma protagonista mulher contemporânea, não tem como ele não resvalar e tocar em temas importantes do movimento feminista. Mas ele não representa todas as reivindicações do movimento feminista. A transgressão, quando você assume, ela te faz uma pessoa muito melhor. Você recomenda? E na relação da Rosa com o Dado, tem um momento que ela dá uma cobrada ali de mais participação, de mais, né, vamos cuidar desses problemas todos, mas juntos. Como é na vida real pra vocês? Eu cobro o tempo inteiro. Tanto do pai do João, quanto do pai do Bento. Eu cobro o tempo todo. Eu tenho uma bandeira, que é o grupo de WhatsApp de mães da escola. Por que que é grupo, porque chama grupo de pais? Só tem mãe. Não tem pai no grupo de pais da escola. É inacreditável. Eu reclamo pra caramba. Com o Paulo e com o Caio. E eu percebo que as minhas próprias filhas pedem pra mim primeiro. Então eu também tô num estado de alerta, que é, por que você pediu pra mim? Por que você não pediu pra ele? Pede pra ele. Eu também. Mas é engraçado que eles, o que é mais legal, assim, toda vez que eu chamo eles pra... Pra mais dentro da coisa familiar, da escolar, eles vêm. Exato. Então quer dizer, não é que... Cadê a nós também, incluí-los mais, né? É porque ficou meio combinado, entendeu? A vida inteira eu topei ser a mãe que organiza, entendeu? Tudo. A gente tem uma péssima influência. E aí agora, com toda essa coisa do feminismo, eu tô assim, tipo... Não, por que? É eu. Por que que eu que se levo no dentro da sempre? Você viaja lá o que você quiser, Dado. Você faz tudo o que você quiser, porque você sabe que eu tô aqui. Mas o que é legal é que o próprio Paulinho Vilhena mandou no nosso grupo um videozinho falando disso. Vamos parar de falar que o homem ajuda? Mulheres, a gente pode... Can we have it all? Ou não? Acho que não dá pra fazer tudo perfeito. Tem momentos que você tá uma mãe incrível, tem momentos que você tá uma mulher incrível, tem momentos que você tá no trabalho. Não dá pra você, né, fazer tudo o tempo todo. Mas aí tem que dar risada. Ah, no momento eu tô com a depilação vencida, ou tô com, né, assim, não tô conseguindo dar conta. E dá pra falar com os teus filhos. Tudo bem. E sem culpa. Isso é ótimo, mãe. É porque é óbvio que não dá conta de tudo, né? Isso é evidente. Alguma coisa vai dar... Uma merda em algum lugar vai dar. Normalmente é na sua vida pessoal, né? Sim. Você deixa de fazer a ginástica, você deixa de fazer a unha, você deixa de... Fazer sexo, como o filme aborda. O casal tá se dando super mal, brigando o dia todo, mas se chega de noite transa, tá tudo bem. Agora, esse mesmo casal brigando o dia todo, não transa, então tem que separar. Quer dizer, a questão não é o casamento, a questão é só o sexo. Eu acho que a grande sacada é a mulher, uma vez que ela já sabe que ela não vai dar conta de tudo, é ela aprender a não ter culpa daquilo que ela não deu conta de fazer. Eu não quero mais fingir que eu sou uma mulher que dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. Eu acho sexo importante. Aliás, eu acho que sem sexo não existe o casamento. E o que que faz uma mulher ter tesão? O cara ser parceiro, o cara ser legal, entendeu? Pra eu ter tesão em você de noite, você tem que ter sido legal o dia inteiro comigo. Eu não vim aqui pra falar de sexo. O que eu quero falar aqui é porque eu não tenho desejo suficiente pra fazer sexo. Esse é o ponto. O que eu quero falar aqui é pra falar de sexo. Obrigado.